Ei tropa, aqui quem fala é o primeiro Centro Ferraz. Hoje eu trago um vídeo para vocês para tentar tirar umas dúvidas de vocês sobre o alistamento militar obrigatório referente ao que? Não me alistei e agora o que eu devo fazer? Ou me alistei, mas não dei continuidade nas próximas etapas do alistamento militar, que seria a seleção geral. E agora o que eu faço? Como que eu faço para resolver esse B.O.? Então fica comigo que eu vou tirar suas dúvidas agora. E aí guerreiros, aqui é o Centro Ferraz, então vamos continuar o nosso vídeo sobre o nosso assunto do serviço militar, para tirar as dúvidas dos senhores a respeito se você se alistou e não deu continuidade às etapas do serviço militar obrigatório ou se você simplesmente não foi se alistar, não quis se alistar, o que acontece, beleza? Mas antes de eu tirar essa dúvida, eu peço para a galera que está chegando agora, que está acompanhando o nosso canal, que está vendo o nosso vídeo agora, que dê aquela curtida e se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso canal para que a gente possa chegar com esse vídeo para a maioria dos jovens para tirar essa dúvida. Porque a dúvida deles pode ser a sua, ou a sua pode ser a deles, beleza? Então eu peço aí que a galera se inscreva aí para dar aquela força, curta nosso canal, compartilhe. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí nos comentários e faça a sua pergunta aí que eu estou respondendo toda hora e sempre que eu vejo que chega uma pergunta a respeito de alguma informação do serviço militar, eu faço questão de responder, beleza? Então pode fazer suas perguntas aí que a gente está respondendo sempre que pode estar obtendo as suas dúvidas, beleza? Então vamos lá. A primeira situação, o que acontece se você não se alistar? Se você não se alistar, você sabe que tem aquelas penalidades lá, que você vai estar em débito com o serviço militar obrigatório e você não vai conseguir fazer concurso público, você não vai conseguir fazer passaporte, na sua faculdade você não vai conseguir fazer a matrícula porque eles pedem o seu certificado reservista ou a deliberação do serviço militar, o CDI, certificado reservista ou licenciamento do serviço militar obrigatório, né? Só dispensa, então eles pedem para quando você vai fazer sua inscrição na faculdade e mais algumas dores de cabeça que vocês terão aí por não servir e não fazer o alistamento militar, beleza? Por não servir, não tanto, mas por você não fazer seu alistamento militar, porque não é todos que vão servir, né? A grande maioria quer, mas tem que se alistar, que é o primeiro processo, depois vai ter várias etapas e alguns dos senhores vão conseguir servir o exército ou a marinha ou a aeronáutica, né? Então vamos lá para as nossas dúvidas. Então, se você, jovem, primeiramente você simplesmente não se alistou, perdeu o prazo do alistamento, o que você deve fazer para sanar esse problema? Você vai ter que procurar uma junta militar mais próxima da sua residência. Se você não sabe, você acessa a internet e ali você consegue procurar pela sua cidade alguma junta militar que vai aparecer endereço, telefone e daí você vai procurar essa junta militar nos dias que ele esteja funcionando, você vai munido de um documento com foto. Chegando lá, você vai conversar com o cidadão que é responsável da junta, ele vai ter que passar as orientações e vai falar para você que você tem que pagar uma multa. Ele vai gerar uma GR para você, você vai até o banco, paga essa multa, é um valor baixo, não é alto, retorna à junta militar e lá você vai continuar o processo de alistamento. Então, se você não fez, ali você vai iniciar o alistamento militar. Não importa se você ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez anos, você ficou sem se alistar. Aí você lembrou que tem que se alistar. Você fez esse processo que eu falei, foi até a junta, pagou a GR, que é a multa, e você vai iniciar seu alistamento militar. Lembrando que cada tempo que você demora, quanto mais tempo, mais vai crescendo juros na multa, vai ficando mais caro. Então, após pagar a multa, você inicia seu processo de alistamento como qualquer outro. Você vai iniciar ali pela junta, vai ser como se estivesse fazendo online, como a galera que está fazendo esse ano. E daí você vai ter que estar acompanhando, por quê? Você não vai estar dispensado simplesmente porque você deixou de se alistar, você acha que, ah, não vou servir. Não. Você vai comparecer lá, você vai ficar na situação de refratário, e possivelmente o refratário acaba servindo. A gente sempre vê alguns aí que não se alistou no tempo correto, que era o previsto, achando que não vou se alistar e ainda acabam não servindo. Mas então, como eu vi também alguns relatos de vários jovens falando que deixaram de se alistar em um ano, foram no outro, né? Passaram por todas as etapas da seleção e agora estão sendo designados para comparecer ao exército para fazer a seleção complementar, para posterior ver se vão ser aptos para servir ou não servir, né? Ser dispensado. Então, se você perdeu essa fase, você pode servir, beleza, galera? Então, encerrando esse tema, se você não se alistou, você deve se alistar. Não importa a idade, até os 45 anos você tem que se alistar. Foi se alistou, pagou a multa, vai fazer o alistamento e vai seguir as etapas que provavelmente do ano posterior, se você passar em todas as etapas, irá servir ou será dispensado. Mas vai ter que passar todas as etapas que todos os jovens passam todo ano, beleza? Outra situação. Ah, eu me alistei no período certo, correto, mas simplesmente não fui dar continuidade nas etapas. Não verifiquei o SMS, não vi o e-mail, não verifiquei no site, simplesmente caguei pro lance. Não fui. Não fui para as próximas etapas do serviço, para dar continuidade no serviço militar obrigatório. Então, o que você vai ter que fazer? Você também vai ter que ir até uma junta militar, vai ter que pagar também essa multa e fazer novamente o processo de alistamento, vai ter que iniciar do zero. Então, você, ah não, já me alistei, agora eu posso conseguir passar dessa etapa? Não. Você vai ter que retornar à junta militar, vai pagar essa multa e vai fazer novamente o seu processo de alistamento, beleza? Vai continuar novamente todas as etapas para ver se você vai ser dispensado ou se você vai servir o exército, ou a marinha ou a aeronáutica, beleza galera?